Música Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês Galera, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu quero começar aqui no canal falando sobre marcadores, que eu vou mostrar algumas técnicas, alguns macetes, algumas dicas que eu sei que vai ajudar bastante gente que tem interesse em trabalhar com essas canetas aqui e quer conhecer um pouquinho melhor delas antes de comprar ou começar a montar o seu próprio kit eu estou vendo aí como a Melody dela dividir comigo esse quadro e mostrar alguns macetes também nesse primeiro aqui eu vou mostrar alguns conceitos básicos do porquê que marcador é um negócio que eu acho tão bacana primeiramente porque é uma técnica de pintura que ela é bem prática e rápida você basicamente estampa a caneta, começa a trabalhar, terminou, fechou, acabou você não precisa preparar uma bancada com água, levar pincéis, tudo ele é bem versátil e rápido segunda coisa legal dos marcadores é que ele tem uma ampla variedade de cores aqui é o Color Chart da Le Plume tem 81 cores no Brasil, atualmente vão chegar mais depois e o terceiro são os resultados ela permite resultados com essas cores aqui muito diversificados desde desenhos mais cartuns, mais simples, até desenhos mais realistas tanto para ilustradores profissionais quanto para casuais é um material bastante indicado e no caso da Le Plume em particular ele tem um preço bastante acessível no mercado e ele é de altíssima qualidade então para começar nesse vídeo eu vou falar uma das maiores vai graças na hora de você trabalhar com marcadores porque quando você compra uma caneta dessa aqui, se você pintar assim basicamente só com cores chapadas, utilizando cada cor específica em um pedaço do desenho ok, até fica legal, mas uma das grandes graças disso aqui é o que a gente chama de blending ou seja, é a técnica de você misturar e mesclar as cores para trabalhar com as matizes e a intensidade de cada cor um dos grandes segredos de trabalhar bem com isso aqui é sobreposição ou blending como que você pode trabalhar essa mistura? se você tiver uma caneta só repare que quando você passa a caneta na hora que você acaba de jogar a tinta parece que é mais escuro do que fica depois é porque está molhado, por causa do álcool então, cuidado depois que secou, se eu vim de novo com a mesma caneta e passar uma segunda de mão em uma área eu vou ter um tipo de sobreposição aqui vai ficar um pouco mais saturado que o restante dá para você trabalhar dessa maneira porém, se eu pegar aqui duas cores mais ou menos próximas você vê que esse aqui é um sobrepondo as duas cores, o que vai acontecer? a cor de cima vai misturar com a de baixo se você só deixar assim, você tem um efeito parecido com isso uma camada sobre outra se eu pegar a outra cor mais clara passar uma segunda de mão assim, espalhando veja que a tinta, ela começa a mesclar você tem uma passagem deste tom para este tom isso é o que a gente chama de blending da tinta o quanto as tintas são capazes de misturar e dissolver no papel enquanto você está colorindo aqui nesse caso, eu fiz três etapas joguei uma cor, a outra e a terceira eu usei a que seria a mais clarinha e passei uma segunda de mão dissolvendo marcadores, sempre as cores mais claras elas tendem a funcionar também como um tipo de solvente em cima da tinta que você está usando porque os marcadores eles tem uma tinta bastante líquida e a base de solvente veja, mesclei novamente então quando você tem no seu papel uma cor e você passa a outra ao mesmo tempo que você sobrepõe ele vai também dissolver os pigmentos que estão no papel e vão misturar quanto mais você espalhar com essa ponta pincel mais isso vai criar uma passagem aqui se você for mais preciso você tem uma sobreposição que não vai ter tanta mixagem e claro que aqui você tem dois efeitos de blending na caneta diferentes você pode tentar fazer algo parecido com cores mais distantes veja que qualidade de blending da tinta da Le Plume veja que interessante amarelo mais azul verde neste caso aqui você criou uma sobreposição e mistura de duas cores um azul e o amarelo esta também é uma outra maneira de você trabalhar quando você pega duas cores bem distintas esta é a tendência do que vai acontecer com a mistura se você pega cores que você tenha mesmo diferentes mas você tem algo que aproxime essas matizes você consegue um efeito como este certo? então gente, este é o conceito de blending blending é um conceito bem inicial bem básico de marcadores para vocês conhecerem e que vale muito a pena você explorar enquanto você estiver trabalhando do que você unicamente utilizar as cores chapadas essas misturas você consegue efeitos incríveis então a partir deste conceito aqui veja só eu fiz este sketch aqui claro que aqui eu trabalhei basicamente com os laranjas para fazer o tom de pele veja que o cabelo você tem uma coisa mais de precisão mais riscada para você fazer o efeito dos fios mas na pele dela foi muito blending deixando também o branco do papel aqui para fazer essas passagens vocês já vão assistir aí o processo de pintura desse vídeo aqui eu gravei e antes e antes disso só quero avisar vocês eu estarei ministrando um curso de pintura com marcadores na escola quadro sim as matrículas já estão abertas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço o e-mail o telefone da escola o curso é curtinho são quatro aulas só para ensinar alguns conceitos básicos e você adquire uma seleção de canetas que é uma escolha minha para os alunos de 12 cores com desconto vai fazer parte do material didático da aula beleza? então se você está interessado em fazer um curso de marcador entre em contato com a escola quadro que nós estamos quase conseguindo fechar uma turma aí para começar o meu curso de pinturas com marcadores beleza? então agora fiquem aí com o vídeo em que eu faço esse sketch aqui utilizando um blending para vocês entenderem um pouquinho mais sobre este conceito inicial aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.